Finalmente cheguei em Byron. Pensei em um grupo super diferente de pessoas aqui. Essas pessoas são tendência. Meu nome é Jade Kevin Foster e eu tô... Oi, baby! Eu tô vindo pra Byron Bay pra fazer novos amigos. Eu amei o vestido! Tá linda! Obrigada. Tem muitos influencers em Byron atualmente. E como número um, o influencer com mais seguidores da Austrália, eu preciso me cercar de pessoas que pensam como eu. Ser um influencer pode ser bem solitário. E eu tô apavorado. Tô apavorado com como vai ser a minha vida em Byron. Mas também tô animado.